Ei, roteirista! Já falamos em vídeos anteriores sobre as principais dificuldades. Já falamos sobre a necessidade de aprimorar as habilidades. E hoje nós vamos falar sobre a necessidade de conhecer minimamente o mercado audiovisual. Vamos lá! Fala, gente bonita! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sofilmes, o canal que já está há 19, 20, 21, 22, há 5 anos ajudando você a fazer cinema. E é sempre um prazer estar aqui com você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado audiovisual. Não basta você simplesmente pegar papel e caneta e começar a escrever. Não basta você simplesmente abrir o seu laptop e começar a desenvolver a sua história. Precisamos sim entender um pouquinho, entender, gente, minimamente como funciona o mercado audiovisual. Como funcionam as demandas do mercado audiovisual, quais são as necessidades do mercado audiovisual para que aquilo que a gente está trabalhando, para que aquilo que a gente está escrevendo, nós saibamos como colocar no mercado. Então, quando se trata de entender um pouco do mercado audiovisual, você precisa entender quais são os conhecimentos que precisamos ter. Precisamos entender um pouco de formato de roteiro. O formato mais comum, quando a gente trata de um roteiro de ficção, é o formato Master Cenes, mas existem outros formatos. Por exemplo, documentário, não tem um formato de roteiro de documentário, é diferente de um formato de roteiro de Master Cenes, porque ele tem um outro tipo de produção. Então, para cada tipo de produção, um tipo de formato de roteiro que se aplique melhor à construção daquela obra audiovisual. Então, você precisa conhecer minimamente o mercado em todos os aspectos. Outra coisa que você precisa entender, que nós precisamos, eu falo você, mas que nós precisamos entender, são as expectativas do mercado, as expectativas dos produtores. O que é que os produtores estão procurando? Qual é a tendência? Qual tem sido a tendência do mercado? Qual tem sido a tendência do mercado internacional? Qual tem sido a tendência do nosso mercado nacional, do mercado regional? Quando você entende a tendência do mercado, e você começa a trabalhar pensando no mercado, você abre um outro leque de possibilidades. Entender, quando você vai para uma rodada de negócios, entender que tipo de projeto as produtoras estão procurando, geralmente as produtoras têm a tendência a avisar com antecedência. estamos querendo um projeto no formato tal, tal, tal. Nós estamos procurando projetos que falem sobre documentários de pessoas nascidas nos anos 90. Estou dando um exemplo aleatório. E aí, quando você tem, quando você pega essas chaves, quando você começa a entender o mercado, você tem já ali uma lista de possibilidades que você pode escrever de acordo com aquilo que o mercado está buscando. Porque você já vai trabalhar o seu roteiro em cima da expectativa do mercado. E aí, minha pergunta é, você está preparado para isso? É claro que existem os tipos de roteiros e as histórias que são o seu sonho de consumo e você vai escrever aquelas histórias ali pensando única e exclusivamente na sua satisfação de desenvolver aquela história. No entanto, às vezes, é mais fácil conseguir o seu primeiro emprego quando você atende a demanda e a satisfação e a expectativa de quem já está no mercado. É uma porta que se abre para você. Ah, Ariane, mas eu quero ser roteirista. Vou servir cafezinho na sala de roteiro da produtora XYZ? Quem sabe servir cafezinho na sala de roteiro da produtora XYZ? Pode ser uma porta de acesso para que você futuramente venha trabalhar nessa sala de roteiro. Então, olhe para o mercado. Olhe para o que o mercado está buscando. Veja o que as produtoras estão produzindo. Como é que eu faço isso? Gente, o Google está aí para isso. Joga no Google. Coloca lá. Entra no site da produtora. Entra no... Você conseguiu uma rotada de negócios com a produtora X? Entra no site da produtora X. Olhe o portfólio da produtora X. Olhe tudo o que eles já produziram. Está lá. O que eles gostam de produzir está aí estampado no site deles. Porque está no portfólio deles. É assim que a gente toma conhecimento da expectativa do mercado. Fica a dica. Anota isso. Por favor. Combinado? E no mais, terça e quinta, meio-dia. Estamos sempre aqui presentes com você no YouTube com um vídeo novo. Um beijo. Fica com Deus. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.